Oi princesas, meninas o vídeo de hoje vai ser um maquia e fala e já era pra mim ter gravado esse vídeo um pouco antes, eu ia gravar antes de ir pra rodoviária buscar minha sogra só que acabou acontecendo dela chegar um pouco mais cedo e o Gustavo teve que ir buscar ela e aí eu fui conversar com ela e aí acabou que ficando um pouco tarde, aí eu vim pra casa agora e agora eu decidi ligar a câmera pra gravar o vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou evitar estar cortando o vídeo o máximo possível, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu só fiz um coquezinho podre aqui porque o meu cabelo tá meio que sujo e eu não gosto muito que ele fique solto quando ele tá sujo e eu vou primeiramente começar com o corretivo, um tom mais claro que a minha pele, esse é da Dylos, tá? E, gente, ela viajou, a minha sogra viajou, acho que quinta-feira da semana passada ela viajou pra casa da filha dela que tá morando em Petrolina, um beijo, Ju e ela passou lá uma semana, mas ela teve que voltar porque as aulas do filho dela iam começar e ela teve que voltar que as aulas estavam acabando daí a gente ficou muito triste a filha dela e ela disse que foi muito bom ficar lá gente, lá tava muito frio, infelizmente não deu pra mim ir, mas eu queria ter ido mas não deu pra mim ir e daí, meninas, eu fiz aqui a marcação do meu rosto pra deixar bem iluminado aqui, fiz um triângulo abaixo do olho e passei aqui na... vou passar aqui nas espinhas, nos cantos mais avermelhados do meu rosto, tá? e aqui no meio do nariz pra dar aquela iluminada, tá? e... vou vir com a minha Beauty Blender e vou dando batidinhos, tá? daí... ela chegou hoje e... a Ju tava muito triste, como eu disse pra vocês e... ela vai vir pra cá daqui a um mês pro meu chá de panela e essa é a grande novidade que eu vim contar pra vocês foi por isso que eu decidi ligar a câmera e gravar pra falar que eu vou casar, gente é, eu vou casar e já tá quase tudo preparado a gente já marcou o dia do chá de panela e a Ju vai vir passar esse tempinho aqui com a gente e eu tô muito feliz, muito feliz mesmo e... eu vou gravar tudo pra vocês, tá? é porque eu ainda não tive tempo e tô esperando ficar aqui... ficar um pouco mais perto acho que umas duas semanas antes eu gravo e... eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou tá preparando pra também tá ajudando as noivinhas aí que vão tá casando agora, meninas, eu vou tá usando uma base da Mary Kay, a Tamarize, tá bom? que ele é uma base perfeita eu vou também aplicar na Beauty Blender, na bundinha da Beauty Blender e... como eu tava falando, eu vou gravar pra vocês tudo é... as preparações, o que eu comprei, o que eu fiz porque eu acho que vai ajudar muito outras meninas que... né... vão fazer o chá de panela e eu achei muito legal essa ideia e eu vou fazer pra vocês esse vídeo, tá? aí eu tô espalhando aqui a base com a minha Beauty Blender com a bovidinha da Beauty Blender e eu espalho em todo o meu rosto essa base da Mary Kay porque essa base é muito boa e daí... eu tava um pouco preocupada com a cor do meu casamento o casamento da Ju, a minha cunhada, ela casou em janeiro ou fevereiro eu não tô lembrada agora e o casamento dela foi um rosa tão lindo, meninas, tão lindo, 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 lindo e eu achei muito bonita aquela cor e aí eu tava em dúvida de que cor eu ia fazer pro meu casamento e daí... aí eu vou passar aqui os desses, tá, meninas? pra tirar qualquer marquinha de... da Beauty Blender apesar dela deixar um efeito bem natural mas eu gosto sempre de tirar aqui o máximo do efeito possível até porque eu vou fazer uma maquiagem bem simples hoje, tá? não vai ser nada tão elaborado e daí eu vou usar aqui uma manteiguinha de cacau pra hidratar meus lábios, esse é da Vult como eu tava falando eu não ia ter sido decidida ainda a cor do meu casamento eu tinha escolhido lilás mas eu achei o lilás um pouco infantil e daí, meninas, agora eu vou tá usando um pozinho eu vou tá usando esse da... da Colortrend, tá? ele já tá quase acabando e vou usar só mesmo pra selar essa base pra não ficar uma coisa tão pesada, tá? daí, eu... eu tinha escolhido a cor lilás mas eu achei muito infantil, gente e o rosa não eu já achei uma cor mais viva mais intensa mais bonita mas eu achei muito bonito mesmo o rosa e eu decidi fazer o casamento rosa, tá? e... gente, eu tô muito ansiosa muito mesmo porque eu já quero que chegue logo e eu não sei o que eu faço pro tempo passar e aí, eu vou fazer o contorno com o bronzer da Colortrend também tá? e eu vou aplicar onde afunda, tá? e como eu tava dizendo eu tô muito ansiosa não vejo a hora de chegar porque eu quero vivenciar isso entendeu? eu... é um momento único pra mulher é o único chá de panela é o único casamento na igreja então... é muito especial e... por incrível que pareça eu quero vivenciar logo isso que eu tô achando o máximo e... e em breve eu vou tá começando a gravar aí os vídeos do chá de panela, tá? e daí, meninas eu vou pegar essa sombrinha da Dylos tá? ela é um marronzinho e vou pegar aqui um pincelzinho e vou marcar o meu opa vou marcar o meu côncavo, tá? fazer a maquiagem bem simples e como eu tava falando eu vou começar a gravar o vídeo quando estiver mais pertinho do meu chá pra vocês falando tudo sobre o meu chá de panela tudo sobre o casamento vou dar algumas dicas também, tá? porque eu acho que isso é importante sabe? pras outras meninas que ainda é... tão meio perdidas e... eu vou tá gravando esses vídeos ah, o casamento da Ju foi tão bonito gente, eu chorei tanto ela sabe que isso ela tava muito bonita ah, eu já eu já fui experimentar um vestido e eu gostei muito, gente daí a outra prova agora só vai ser em novembro tá tão longe ainda eu acho longe, né? é... e daí, meninas a gente vai vir agora com essa sombrinha da... quem disse Berenice essa sombrinha aqui mais clara mais cor de pele, ó essa aqui que eu amo essa sombrinha eu vou pegar ela com um pincelzinho e vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel tá? e meninas é... como eu tava falando o casamento dela foi muito bonito muito mesmo e foi assim maravilhoso e eu queria também agradecer a ela que ela tá me ajudando muito gente vocês não tem noção de que cunhada é essa que eu tenho ela tá me ajudando bastante e eu tô muito feliz mesmo como eu disse pra vocês eu vou planejar de ir lá pra Ju que ela mora em Petrolina e eu vou planejar com ela bem direitinho quando a gente não deu certo a gente ir agora porque eu estava trabalhando e aí não deu certo a gente ir mas a gente vai tá marcando pra ir lá e eu vou gravar pra vocês mostrar como é lá tá? e agora eu vou tá usando essa sombrinha aqui da Dylos mais clarinha pra tá iluminando abaixo da minha sobrancelha que ela tá um pouquinho sem ser feita uma bichinha coitada maltratada e ó eu vou passar aqui abaixo da minha sobrancelha pra dar aquela iluminada básica né? gente assim eu tô tentando fazer as coisas mais rápido mais rápido possível do meu casamento porque eu não quero chegar perto e tá meio que aperreada não quero eu quero aproveitar o momento sabe? e também não quero deixar nada muito sobrecarregado pra outras pessoas e com a mesma sombrinha eu vou iluminar o cantinho da lágrima pois é e a Ju vai vir pra cá pro meu casamento e vai ser gente ignora o barulho porque tá todo mundo em casa hoje e tem que gravar assim mesmo né? e como eu tava falando a Ju vai vir pra cá e eu tô muito feliz eu vejo a hora dela chegar porque querendo ou não ela já tem um pouco mais de experiência do que eu né? porque ela já casou e já vivenciou esse momento dela e assim ela perto de mim ela vai me ajudar mais né? daí meninas mas agora pra dar assim um toque diferente a gente vai vir com essa sombrinha aqui meio que esverdeadazinha ó e eu vou passar junto com o pretinho vou misturar as duas e vou passar aqui abaixo do meu olho tá bom? e como eu tava falando eu adoro falar aí como eu tava falando né? é eu quero que ela venha logo gente porque assim ela vai me ajudar sabe? querendo ou não ela já tem mais experiência ela procurou muito andou em vários lugares procurando porque gente as coisas estão muito caras muito caras e eu preciso de uma ajuda né gente? daí agora eu vou vir pro blush gente eu tô fazendo uma pasta fazendo outra fazendo a pasta mas assim mesmo é porque eu tô conversando e eu não sou muito bem de conversar e fazer duas coisas ao mesmo tempo tá? mas eu vou passar esse blush esse blushzinho aqui da Natura amassando meu rosto e aí como eu tava dizendo como eu tava falando de novo eu acho legal sabe? você decidir sua vida cedo querendo ou não eu tô casando cedo eu vou casar cedo pra quem não sabe eu tenho só 18 anos gente só um minutinho que eu vou pegar aqui e agora eu vou consertar minha sobrancelha com esse pincelzinho aqui da Vult tá? e como eu tava falando se alguém não sabe ainda eu tenho 18 anos e o Gustavo também e está casando um pouco cedo eu sei mas eu acho que uma vida a dois chega uma hora que você sente sabe? que é a hora de casar e de ter essa vida a dois então eu acho que eu senti o meu chamado posso dizer assim senti que era a minha hora e aí a gente decidiu que ia casar e assim eu tô muito feliz sabe? e daí meninas agora eu vou partir para o contorno do nariz eu vou fazer o contorno com aquele bronzerzinho também tá? e vou contornar o meu nariz então se você é uma dica pra você que quer casar se você sente no seu coração que que é a pessoa certa vai em frente o que que te impede certo? não impede nada uma pessoa morar de aluguel gente isso não é não é desculpa não é desculpa não é desculpa pra não querer ter uma vida a dois sabe? se você trabalha se se vocês dois trabalham dá muito bem pra vocês terem uma vida bem bem tranquila eu posso dizer assim apesar da crise que tá né hoje daí meninas eu vou passar o rímel vou usar esse rímel aqui que a minha cunha me deu da rímel a Ju e como eu tava falando se nada te impede de casar com casa assim eu ainda não tenho experiência como é mas gente eu tenho certeza que casamento não é horrores até porque se você casar com a pessoa certa você vai vai ser compatível com aquela pessoa sabe e eu acho que não tem coisa melhor do que você tá com uma pessoa que você gosta nossa tô tão filosa mas é sério gente hoje eu tô só pensando na Ju que ela deve tá muito triste que a mãe que a mãe ela chegou hoje gente é muito ruim você morar longe da mãe sério mas se Deus quiser ela vai tá chegando aí logo logo se Deus quiser ai gente eu preciso contar pra vocês eu comecei hoje uma vida mais saudável ou seja eu estou comendo mais verduras tô evitando comer tanto doce gente é sério porque não tava dando certo não tava dando certo eu tá comendo tanta besteira gente mas se eu disser que assim eu tinha eu tinha muito medo de de comer essas coisas e não gostar e hoje eu comi por incrível que pareça é e eu comi sem reclamar comi tomate comi alface comi repolho comi tudo tudo que assim eu nunca pensei que eu fosse comer e eu comi eu vou só tirar aqui um pouquinho de borrula pronto e eu pensava que não eu não ia querer comer mas aí acabou que eu comi e assim gente me saciou muito mais do que um arroz e um feijão gente eu juro pra vocês que eu coloquei arroz feijão e muita verdura com frango e eu comi eu lembro que eu comi o frango e só a verdura porque eu não tava com muita fome e já me saciou bastante vocês não tem noção então é muito bom a verdura gente muito bom mesmo sério e aí com a nossa maquiagem ela já tá mais simplesinhas eu vou tá usando um batom mais tchan né então vou tá usando esse batom líquido da Dylos ele é o sapatilha e ele é maravilhoso vou aplicar aqui pode aplicar e passar pra cima porque aí ó fica mais fácil de contornar em cima depois eu acho bem mais fácil gente tenho que confessar pra vocês que sério às vezes bate uma saudade tão grande de morar perto de quem você gosta gente então é isso meus amores esse foi o Maqui Fala de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal e se você quiser mais alguma aqui fala ou outro vídeo é só comentar aqui abaixo nos comentários ou falar lá comigo no Facebook vou tá deixando o link aqui do Facebook também tá bom um super beijo fique com Deus e até o próximo vídeo